Aí que ele escuta em alguma esquina e volta pra casa E esse foi o começo de música mais aleatória do que eu já fiz Cadê a vacina? Eu era pequenininho de pontotão, pontotão Até você vindo nada e me dá sua mão Because when the sun shines, we shine together Told you I'll be here forever Said I'll always be your friend Took enough that I'm sick it out too, yeah Ouvir é mais brabo do Edith